Bom família, uma estranha criatura espalhou pânico na cidade de Ilhéus na Bahia Está viralizando muito esse vídeo na internet Mas e aí, será que é realmente verdade? No vídeo de hoje vocês vão saber tudo sobre esse vídeo e o que aconteceu lá em Ilhéus E aí, ficou curioso? Deixa o like, se inscreve e vamos para o vídeo Então família, desde o fim da semana passada circula nas redes sociais Um vídeo mostrando uma suposta criatura atravessando uma rua e andando livremente por um parque Lá na cidade de Ilhéus na Bahia Curiosamente a criatura obedece nas sinalizações assim como a faixa de pedestre E ninguém, exceto a pessoa que filma, parece se importar com ela Enfim, inicialmente diversos perfis árabes nas redes sociais disseminaram esse vídeo como se fosse um mero meme Para refletir o caótico ano de 2020 Contudo, não demorou muito para esse vídeo chegar até o Brasil E ser propagado como uma criatura bizarra circulando lá nas ruas de Ilhéus na Bahia Outras diversas versões, né? Entanto, indica que essa criatura teria sido avistada em outras cidades brasileiras Entretanto, será que essa criatura é real? Verdadeiro ou falso? Falso, galera A criatura é tão somente numa animação Ou seja, ela foi inserida digitalmente em vídeos previamente gravados Além disso, nenhuma filmagem retrata de fato quaisquer cidades brasileiras De qualquer forma, eu acredito que muitos de vocês tinham consciência de que se tratava de algo falso Mas provavelmente a dúvida aqui recaía quanto à origem, não é mesmo? Então, família, esses vídeos pertencem a um perfil estrangeiro chamado Xostetes Blackbuster Eu não sei pronunciar esse nome, mas está aparecendo aí na tela, beleza? Que possui contas, né? Em algumas plataformas Assim como YouTube, Instagram e Telegram Então, família, esse cara é digital gráfico, né? E possui diversas criações artísticas digitais Isso tudo que estão falando, né? Dessa aparição lá de Ilhéus É tudo fake, beleza? Isso se trata de computação gráfica Esse foi o vídeo, família Valeu, falou, fui!